experiência em Zabbix. Como que, geralmente, um profissional adquire essa experiência em Zabbix, tá? Geralmente é porque ele faz projetos em diversos segmentos e ou tecnologias. Então, para mim, se tornar especialista, eu preciso trabalhar uma consultoria para atuar em diversos segmentos? Para mim, se tornar especialista, eu preciso estar sempre trocando de empresa? Não. Eu conheço especialistas em monitoração, mas são caras muito bons, que eles estão há mais de 10 anos na mesma empresa. Uma empresa grande, uma empresa que usa Zabbix, um dos maiores ambientes Zabbix que eu conheço. Então, você não precisa ficar com essa rotatividade trocando de empresa. A vantagem é que a consultoria, ela vai te forçar a ser se tornar um especialista. Ela precisa que seja um especialista. Já uma empresa, quando você trabalha dentro de uma empresa só, isso pode te atrapalhar um pouco. porque você pode se acomodar. Você pode achar que aquilo sempre é o suficiente. E não é. Você sempre pode melhorar. Então, você precisa ter experiência em projetos, diversos segmentos ou tecnologias. Quando eu falo tecnologia, você não vai ter diversos segmentos. Mas na empresa que você trabalha, ele tem cloud, tem on-premise, tem roteador, tem switch, tem load balance, tem container, tem docker, squaring, tem kubernetes, tem um monte de coisa e você está sempre se envolvendo, sempre querendo buscar essas informações para você estar conseguindo monitorar. e você pode arrumir isso. O que é isso?